Nessa prateleira dá para ver um pouco do artesanato feito por essa turma. Tem tapetes, chapéus, cestinhas, bolsas, bonecas e até flores em tecido. Nas mãos da dona Maria de 63 anos, os retalhos vão ganhando forma. Com apenas cinco meses do curso, ela já produz lindos tapetes. O artesanato foi indicado para a dona Maria para tratar de graves problemas mentais. Depressiva, chorando muito, minha vida era só chorar. Ganhei nome até de Maria Derretida. Por quê? De tanto chorar. Chorava de dia, chorava de noite, não aguenta escuridão, não estava aguentando a noite. Para mim tinha que ter sede só dia. Ansiosa demais? Ansiosa demais, me escondia de baracama. E hoje, como é que a senhora está aqui? Hoje eu estou bem, graças a Deus, estou 100%. Aquela mulher que chegava brigando, chorando, como é que é hoje? Hoje eu só faço sorrir, graças a Deus. É a festa daqui? É a festa daqui. Hoje ela está aqui, acabou a depressão, hoje ela faz ginástica também com o professor Edson, ela faz outras atividades aqui na praça, além do tapete. É a alegria daqui hoje? A alegria daqui, essa turma aqui é a turma da alegria aqui da praça. A dona Maria não chorou mais aqui? Não, agora é só rir, só sorrir, sorrir, sorrir. E qual a importância disso aqui para ela? Na vida dela melhorou, o marido dela falou que ela melhorou 100%, agora é para ver que o trem... É outra pessoa? É outra pessoa. É outra pessoa, dona Maria? É outra pessoa, minha esposa até me engavou. Mudou até no namoro lá em casa? Meu filho, nós estamos na Santa Paz. Atleta do time de basquete, camaleão sobre rodas, Beny de Freitas acaba de chegar ao curso. Não sabia nada de artesanato. Em apenas uma semana, já produz lindas peças com grampos e retalhos. Por causa de uma doença degenerativa, Beny anda e fala com dificuldade. A Beny, ela tem uma doença degenerativa, ela utiliza inclusive hoje aqui uma bengala, cadeira de rodas, ela tinha muita dificuldade para falar, para andar também. A coordenação motora era complicada, ela está só há 4 dias aqui no curso de artesanato. Você já está dando conta de fazer isso aqui? Isso muito fácil, eu estou aprendendo com a índia. Esse aqui foi você quem fez? Foi eu, ó, tanta bonita minha obra. Você não tinha essa coordenação na mão, tinha dificuldade? Totalmente. A Beny, ela é atleta de um time de basquete sobre cadeira de rodas e tanto lá no esporte quanto aqui, você está desenvolvendo bastante, né? Bastante, graças a Deus. Por que você veio parar aqui no curso? Olha, isso foi mais preocupar a minha mente, tipo assim, por me ajudar, porque eu também tremi isso aí como fisioterapia. Nossa, isso para mim está sendo ótimo. Já está melhorando bastante? Nossa, e como está melhorando? Eu não quero sair daqui da praça, vou fazer até o acasinho para mim. Agora, como que faz? Você vai preferir aqui ou o basquete? Nossa, os dois, tudo é paixão. Então mostra, tem até o símbolo aqui do time. Isso. E, nossa, melhorou bastante. É uma coisa assim que me... eu descobri a vida, como se diz. Está te ajudando bastante? Tudo. Na coordenação, em tudo. Nada de ficar em casa, então? Nada. Não quero mais. Está feliz aqui? Ixi, como? O curso foi criado pela Maria Mota, que entre os alunos é chamada de Índia. Ela tem 66 anos, começou como voluntária e hoje é funcionária da Prefeitura de Aparecida. É ela quem ensina o artesanato para essa turma toda. Olha, eu fico ao redor dela, se ela estiver fazendo errado, eu puxo a orelha, faz direito. É brava? É, eu sou muito brava. Agora, você já fazia, você já fazia artesanato, mas hoje aqui você está vendo que é muito mais que um curso. Muito mais que um curso. Agora, esse pessoal todo aqui, muda o comportamento, ajuda todo mundo, como é que é? Gente boa demais, essas meninas é uma benção para mim. E aqui vocês fazem de tudo, né? De tudo. Tem bonecos? Tem bonecos, tem esse negócio de água aqui, ó, flor de pet. Tem os vidros? Tem vidro, tem esse aqui de CD, tudo isso é feito aqui. Abra aqui, mostra para a gente aqui alguns tapetes, olha aqui, isso aqui são obras feitas aqui pelas alunas. Alunas. Tem almofada? Tem almofada, tem a bolsa, que a mulher que fez essa bolsa foi embora, ficou... Isso aqui tudo feito por alunos aqui? Com a mão delas. Agora, esse material é vendido aqui, o dinheiro fica para quem? O dinheiro da praça é para o lanche delas, compra copo. Ou leva para casa? Os dela é delas. São dois tapetes elas fazem, um para ela e o que eu deixo aqui. Ah tá, então metade da produção elas vendem e fica o dinheiro, outra metade fica aqui. É, aí eu compro o copo, o lanche, igual você comprou, agora está ali guardado para comprar o lanche. Ah é? Uhum. Então isso aqui tudo é... Vem delas. Tudo é vendido, ou ajuda a instituição ou as alunas? Sim. Sim, é vendido da praça da praça, para o lanche. O sucesso do curso é tanto que a sala já ficou pequena. São 60 alunos. O coordenador do Centro de Artes e Esportes Unificados, Céu das Artes, da cidade de Veracruz, onde funciona o curso, garante que a procura é tanta que não tem mais vagas. 32 atividades diferentes, todas lotadas, a gente procura diversificar para ver se consegue chamar mais pessoas, só que está muito cheio, então a gente já está fazendo uma lista de espera para as pessoas. O que vocês têm aqui? Além do artesanato, vocês oferecem o que mais aqui na praça? São 22 atividades diferentes de ginástica, mais o balé, o jazz e o teatro, e além do artesanato, e agora a gente vai começar na segunda-feira, das 3 às 17 horas, o encontro de terceira idade aqui também. Agora, são moradores da região, quem são essas pessoas que participam aqui? São 42 bairros aqui do entorno da praça, todos esses são geridos pelo CRAS, aqui da praça, aqui na praça tem um CRAS, e a gente faz a convocação e o pessoal vem para cá e a gente trabalha com eles. O artesanato atraiu até mães de alunos de outros cursos do Céu das Artes. Marcela leva duas filhas para as aulas de balé. Adriana também acompanha a filha no curso de dança. As meninas adoram as aulas de balé. Enquanto as filhas estão dançando, Marcela e Adriana estão na sala de artesanato. Enquanto ela está lá no curso de balé, que também é um curso excelente, né? Agora, muda a vida das pessoas, essa convivência, trabalhando a mente aqui? Ah, muda sim. O que? Ah, para mim mudou muito, assim, eu distraio, né? Não fico preocupada, focada com problemas, faço amizades, né? Não me sinto só, então para mim mudou bastante. Então, você e sua filha estão bem aqui? Ah, estamos ótimos aqui. Muito bom o curso. Tudo que você aprende é válido, né? Então é um exercício para a mente, é uma distração, é melhor estar aqui junto com as meninas aqui, na maior alegria aqui, né, Índia? Aquela diversão. Aquela diversão. Enquanto as crianças estão lá, bailando. Nada de ficar sentada na calçada e esperando os filhos. Não, nós nem é para cá. Ajuda o quê? Muda o quê na vida de uma pessoa que se envolve com o artesanato, com a distração, assim? Ô, Luarez, ocupa a mente da gente. A gente vai aprendendo e vai vendo o que é capaz de aprender outras coisas. A Maria Divina, ela tem duas netas, é de 5 e 11 anos, que fazem balé aqui na praça. E enquanto as meninas estão lá, você está aqui. Agora, quanto tempo você está no artesanato? Três anos. Está fazendo agora três anos, que as meninas entrou no balé e eu vim para lá. Agora, você sabia fazer alguma coisa disso antes ou não? Não, esse tipo de trabalho aqui eu não sabia. Aprendi aqui com a Índia. Algumas pessoas aqui, né, acabam vendendo, outras, no seu caso, você deixa a parte aqui para casa e a outra parte você leva para casa para usá-la na sua residência. É, eu faço, eu uso em casa e faço mais para ajudar aqui. Eu deixo na praça para ganhar o dinheirinho para ajudar o grupo aqui, né? Para manter o grupo. É, manter o grupo. A gente compra o lanchinho da gente, a gente diverte. Quando tem uma aniversariante, a gente compra um bolinho. Então, aqui é mais uma terapia. É uma terapia, é uma distração para a gente aqui. Agora, uma peça dessa aqui, ó. Antes de você entrar aqui, você imaginava que seria impossível fazer? É, é impossível, né? Ainda no grampo, né? Que a gente faz a peça no grampo. Eu não sabia, mas foi fácil, para mim foi fácil. E é prático, assim, é uma coisa simples, né? Dá orgulho ver uma peça dessa, foi eu quem fiz? Ah, dá sim, com certeza. Muda o que nessa convivência de vocês aqui? Como é que é essa situação? A gente esquece os problemas em casa. É uma terapia para a gente. A gente, a luta de casa, trabalhando, mexendo com as coisas. Você fazendo isso aqui, você esquece tudo. Você é feliz fazendo isso aqui hoje? Ah, com certeza. Muito feliz. O projeto social que funciona aqui atende mais de duas mil pessoas e oferece 32 cursos que vão de informática a vários tipos de dança. O Washington é uma espécie de prefeito aqui. Tudo o que ele faz é decidido pelos moradores da região. É o que eles chamam de gestão compartilhada. A gestão da praça é uma gestão tripartite, comunidade, entidades e poder público. São seis de cada um. Então, esses seis, esses 18, administram a praça. Então, as decisões que é tomada na praça é tomada por esses 18. Quando precisa, reúne os 18 e toma todas as decisões. Às vezes, quando vai montar alguma coisa na praça, tem que ter autorização desses 18. A prefeitura tem a parte de fazer a parte de infraestrutura e a comunidade tem a parte de fazer a doação para que isso aconteça. Agora, Newton, a sociedade, então, participa, a comunidade participa do que vai acontecer aqui na praça? Perfeitamente. A sociedade participa elegendo seis eleitores, seis são indicados pela prefeitura e seis são entidades. Então, a sociedade participa efetivamente. Tem um exemplo de como é a participação da comunidade? Decidir do que, por exemplo? Se você vai fazer uma reforma, se vai plantar umas áreas, se vai construir a sociedade, participa também. Com o gestor, né? Por intermédio dos gestores. E onde a sociedade está ocupando, até a violência desaparece? Isso. A violência aqui diminui 100%, porque todo mundo vem e aqueles mau elementos vão de sair, vão dissipando. Graças a essa parceria da prefeitura e comunidade, a praça está sempre bem cuidada. E os cursos funcionam a todo vapor. Desde o artesanato até as aulas de dança. Graças a essa parceria da prefeitura e comunidade, a 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 comun